Quando cansei de tanto procurar amor Já tinha desistido do lance de amar As lágrimas que tanto derramei, sofri Criou vazio em mim, sangrou meu coração Foi aí que me encantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas chegou pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho De um jeito simples, soube me valorizar Quando eu nem esperava...